Meu nome é Sandra Carvalho, sou coordenadora da ONG Justiça Global. No próximo dia 11 de dezembro, vamos completar 22 anos da explosão da fábrica de fogos em Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano. A Justiça Global, como organização de defesa dos direitos humanos, conheceu o movimento 11 de dezembro, formado pelos familiares e vítimas da explosão, logo no início dos anos 2000. A partir daí, passamos a apoiar o movimento nas estratégias de denúncia e, principalmente, no encaminhamento do caso ao sistema interamericano de direitos humanos. Ao longo de todos esses anos, nós seguimos em parceria com o movimento, comprometidos com o pedido de justiça e de reparação para essas vítimas de um bárbaro crime. Em janeiro desse ano, depois de muitos anos de tramitação no sistema interamericano, o caso teve uma audiência na Corte Interamericana, em São José da Costa Rica. Participaram lá três mulheres muito guerreiras, representantes do movimento, Rosa, Dolores e Leila. A audiência foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, pois ali um movimento, formado por pessoas que estavam colocadas em situação de muita vulnerabilidade social, chegaram à instância mais alta do sistema interamericano, buscando justiça. Em agosto desse ano, a Corte Interamericana foi muito clara. Em sua sentença, ela condenou o Estado brasileiro por esse crime, ocorrido em 11 de dezembro de 1998. A Justiça Global agradece imensamente a todos os integrantes do movimento 11 de dezembro por terem confiado na nossa estratégia, na nossa parceria, termos seguido juntos ao longo de tantos anos. Agora, o Estado brasileiro condenado tem dois anos para implementar essa sentença. Nós estamos num momento de comemoração, pois a Justiça foi feita. Agora, vamos seguir juntos buscando o cumprimento integral desta sentença, que é um marco na história da Corte Interamericana e um marco para o Brasil, pois ele reconhece o racismo estrutural e solicita e determina ao Estado brasileiro que adote medidas eficazes para conter o racismo, para combater e enfrentar o racismo estrutural no nosso país. Queridos integrantes do movimento 11 de dezembro, fica aqui o compromisso da Justiça Global em seguir com vocês na luta por esse cumprimento da sentença e por uma reparação integral. Um forte abraço. A Justiça Global é uma organização que tem muito respeito por cada uma e cada um de vocês, pela coragem, pela determinação de buscarem a responsabilização daqueles que cometeram um bárbaro crime em 11 de dezembro de 1998. Um forte abraço e seguimos juntos na luta. Um forte abraço. Obrigado.